Fala galera, estamos aqui com o Spore, finalmente, e eu trago para vocês então a nossa criatura Rosaliana. Vocês gostaram muito do episódio anterior, então eu estou dando a continuidade aqui em cima dos pedidos de vocês, que na verdade são bastante. Muita gente pediu para eu fazer um dragão, algumas pessoas falaram para eu criar um Tiranossauro Rex ou Velociraptor, ou até um Dinossauro Quadrupt, então vamos fazer o seguinte, a gente vai meio que criar um dragão, só que mesclado com o Tiranossauro Rex. Vamos ver se vai ser legal isso aí, nosso Rosariano, então o Rosaliano no caso, vai ser mais ou menos um Reptiliano, vai ter que ser né galera, vou ter que, acho que deixar mais comprido isso aqui, só deixa eu baixar aqui ó, pronto. Deixar um pouquinho mais comprido o corpíteo do nosso Rosariano, vou baixar aqui, deixa eu ver, acho que está legal assim mais ou menos. Não vai dar não. Mas claro, não vou deixar assim né, óbvio. Vou deixar um pouquinho mais em pé, beleza. Vou colocar já uma perna só para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que vai ficar o corpo. Ó, está ficando bonitinho até ó, mais ou menos, os olhos eu vou deixar aqui, só para não me atrapalhar muito. E vou meio que levantar aqui o corpo dele. É, assim está bom. Vamos colocar os olhos aqui, a boca mais para baixo. Vou deixar esses chifres, até porque é bom para a gente poder ter aqui ó, como vocês podem ver, ele pode dar um Charger e acertar o inimigo, então ele vai ficar bem forte. A gente não pode vender esses chifres aí, é muito precioso para a gente. Pronto ó, ele está ficando legal galera, vou deixar mais musculoso aqui né, porque o nosso dinossaurinho tem que ser burr, tem que ser forte. Deixar mais próximo aqui, a perna também, aqui ó, acho que assim está bom. Ó, está bonitinho galera, sério. Deixa eu ver se dá para colocar mais alguma coisa, a gente pode colocar veneno de repente. É, vai ser uma boa, eu não liberei todos aqui infelizmente, faltou dois, mas não tem problema. Vou colocar aqui o veneninho então, apontado para frente, beleza. Agora o nosso Rosaliano, ele é venenoso, além também dele ser bastante forte por causa dos chifres. Isso aí vai ser bem interessante. Vamos deixar ele numa coloração meio draconiana assim, pode ser esse azul, acho que fica legal. Ficou legal ó, ficou bacana. Vai ser assim então o nosso Rosaliano e bora lá para a superfície finalmente. Vamos lá, vai Rosaliano, nada para cima. Isso, boa. Ó o nosso Rosaliano emergindo. Aí ó, vai chamar os amigos dele, será? Vamos ver. Vai dar um gritinho, eu acho. Parece um pintinho, velho. Ó galera, caraca, nosso clã já está gigante. Isso aí, sai correndo. Boa. Perfeito, caraca, é muito grande mesmo. Esse planeta aí eu acho que vai ter muito que explorar ainda. Aí tá, a gente começou aqui então, um novo dia, um novo mundo. Vamos lá, colocar aqui, beleza. Tudo certo, já sei de tudo, galera, já sei de tudo. Maluca é brabo. Olha só, aqui tem um ossinho para a gente explorar. A gente pode, apertando nesse ossinho, vocês podem ver que liberou aqui um item. Basicamente funciona como na fase da célula. A gente vai coletando e vai podendo melhorar o nosso bichinho. Aí, perfeito. Aqui está a nossa família. Por enquanto a gente anda sozinho, mas a gente pode depois ir chamando os outros aí. E aí assim a gente pode aumentar a nossa gangue. Vamos ver aqui, eu acho que tem alguma coisa para cá. Ali, ó. Eu vou meio que me socializar com eles. Olha o jeito que eles são. Aqui eu tenho uma pensãozinha para fazer, que eu tenho que caçar três Chocons, que é o nome dessa família aí, dessa guild. Então vamos lá, né? Vamos caçá-lo. Chegar aqui, cuspir um veneninho básico. Aí, ó. Agora a gente morde. Vamos morder ele, vamos morder. Isso aí. A gente está indo bem, ó. Os outros saíram correndo, nem ajudaram, amigo. É bom eu eliminar essa raça aqui? Por que é bom eu eliminar essa raça? Espera aí. Deixa eu eliminar aqui, ó. Pronto. Eliminei um. E aí? Parabéns. O vencedor merece sua recompensa. A pressa é ganhar um cérebro maior. Olha só. Daqui a pouco eu posso ganhar um cérebro aqui. E aí a gente vai poder, né? Obviamente chamar mais gente para nos seguir e aumentar nossa família também. Beleza. Eu vou terminar de caçar aqui, de fazer a missão. Vamos lá. Toma esse golpe. Vou atacar um veneno aqui. Vamos lá. Veneno. Agora mordida. Olha só, tem osso atrás da gente. Caraca, estou me espancando aqui, velho. Aí, beleza. Agora a gente vai lá. Pega aqui esse ossinho. Aí, tranquilo. Eu também vou me alimentar aqui. Porque eu estou com pouca vida. Aí, agora sim. A gente tem 10. Só falta mais um agora. Falta bem pouquinho. Vamos lá. Aí, acertei ele. Tacar o veneno. E aí, começar a morder. Perfeito. Morde. Caraca, esse aqui era o alfa, eu acho. É o alfa, olha ali. O alfa, ele é mais forte. Mas não tem problema. A gente consegue eliminá-lo. Não consegue, né? Deixa eu olhar ali. Quatro de vida, será? Quatro de vida, será? Ih, quase que ele me eliminou. E aí? E ainda por cima a gente ganhou uma perna. Muito bom. Vamos comer aqui para recuperar. E pronto. Conseguimos exterminar aqui o nosso vizinho. Olha só. Ficou até a carcaça dele aqui. Um trabalho. Ó, nossa família está aqui. Eu vou caçar esses aqui que estão perto também. Vamos lá, tacar um veneninho neles. Pronto. Esse aí é o alfa? É o alfa. Vamos eliminar o alfa já, então. Vou morder. Mais um pouco. Caraca, esse aqui é forte, ó. Tá parelho até. A batalha aqui está insana. Quem que são esses? Os troba? Vamos eliminar os troba. Eles estão muito próximos do nosso ninho. Realmente é muito ruim isso. E a gente ganhou braços. Aê! Perfeito. Vamos devorá-lo aqui. Mais um pouco. Aê! Agora eu tenho que caçar mais dois. Vamos lá, então, né? Tem que caçar aqui. Vou morder. Mais um pouquinho. Eles são fortes até. Mas não podemos subestimá-los. Eles podem ainda nos derrotar. Esses dois aqui, ó. Quanto de vida tem? Tem que ver depois. Aí, eliminei mais um. Vamos comer. Deu seu grito de vitória. Até aqui tem o grito do Jurassic Park. Vamos lá. E tacar velocidade. Aí. Vou morder ele. Mais um. O outro é perplexo ali, ó. Taca a veneninha. Aê! Mais um mordido. E eu acho que já era agora. Aí, já era. E o outro foi embora ali, ó. Agora vamos comer. E mais uma raça exterminada aqui próximo do nosso território. Tem mais uma ali, ó. Eu acho que aqueles ali... Eu vou tentar uma amizade. Vamos ver. Será que a gente tenta? Olha só. A fêmea já quer acasalar. Sai pra lá, fêmea. Não quero ainda. Eu tenho que explorar um pouco mais. E esses aqui, eles são lesmas, galera. Olha só. São umas lesmas. Eu não sei se vai ser bom a gente ser amigo deles. Porque eles não tem muito o que oferecer pra gente. Tipo, eles não são fortes. Depois a gente precisar de aliado pra atacar outras criaturas maiores. Porque tem... Tem até titãs aqui. A gente vai ter que precisar de muita força. Então esses aqui não vale a pena, eu acho. A gente ser amigo. Vamos atacar eles, eliminá-los. Até porque eles moram perto do nosso território aqui. É perigoso. Aí depois a gente vai e faz amizade com outros. Vamos lá. Eu acho que falta bem pouco, aliás, pra gente evoluir aqui. Caraca, ele é... Eu subestimei um pouco até. E eles são bem fortinhos. Olha só, eu tô com quatro de vida. Se bem que os outros também me deixaram mais ou menos com isso de vida também. Enfim, vamos caçar o restante aqui da galera. Não adianta se esconder, hein. Ah, tô te vendo, amigo. Toma veneno. Vou afastar um pouco. Toma veneno. Vai ser uma boa até. Nem tô mudando, ó. Só me afasto. Taco o veneno. Mais um pouquinho de ré. Conceito de estratégia. Aí, agora dou umas mordidas. Pronto. Tá perplexo até, ó. Eliminado. Opa, ganhamos um cérebro e crescemos também. Perfeito. Olha só. E aí? Qual é que é? E foi. Aumentou o nosso cérebro. Muito bom. Aí, ó. Tá até dançando. E tá tendo batalha lá, ó. E eu vou chegar pra olhar. Olha ali, ó. Tá tendo uma guerra. Caraca, que bichos são aqueles? Olha o tamanho deles ali, ó. Eita. Esses são gigantescos. Eita, tendo treta ali, ó. Socorro! Vou chamar esse aqui, ó. Aí. Vou cantar pra ele. Vou cantar e pronto. Temos um aliado. Agora, pelo menos, a gente tá mais forte. Vamos lá. Ali estão eles, ó. Vamos voltar. Agora sim a gente consegue derrotá-lo. Vamos aqui. Olha, tá tendo uma briga ali ainda. Eu só fui ali, peguei um aliado e voltei. Eles estão tretando. Deixa eu ver quanto devido eu tenho. Aquele ali tem 15. Aquele lá tem 15. O que foi, amigo? Eu posso tentar fazer amizade com vocês e tentar eliminar ali, ó. Chega aí, chega aí. Vamos lá. Amizade? Ah, vocês estão dançando. Eu não danço. Desculpa. Caraca, olha a treta que tá rolando ali, velho. Mó treta. Mó calça. Ih, rapá. Ih, rapá. Peraí, deixa eu... Ah, não. Tacou. Toma essa. Não, não, não. Vamos recuar. Recua, recua, recua. Recua. Foge, foge. Foge. Recuar. Recuar. Não, eliminaram o nosso amigo. Nossa. Corre, corre, corre. Socorro! Eles estão vindo pra nossa base. Socorro, galera. Eles estão chegando. Deixa eu... Deixa eu assustar eles. Toma essa. Aí. Aí, ó. Eu dei um grito amedrontador. Ah, ficou com medinho? Então toma agora. Toma. Vou morder. Tá caverendo? Maraca, tá com quatro. Tá com cinco. Acho que eles vão conseguir. Vou eliminar isso aqui. Pronto, eliminei. Caraca, foi tenso. É que a gente ainda tá fraco. Nós temos que evoluir logo. Vamos comer mais um pouco. E beleza. Agora eu vou chamar aqui a fêmea. Aqui tá minha família. Só tenho que saber quem é que é a fêmea aqui. Vamos lá. Aqui, ó. É ela. Beleza. Aê. Agora eu vou ter que colocar aqui. Vamos lá. Pernas mais fortes também. Agora a gente vai ficar mais bonitinho. Vou ter que colocar braço, né? Porque a gente precisa. Esse braço aqui, ó. Não. Esse aqui eu acho que tá melhor. Não também. Esse aqui. Caraca. Tá meio monstro aquele ali. Vou colocar mais pra cima. Pronto. Acho que deixar a gente um pouco maior. Beleza. Aí, ó. Estamos ganhando forma. Vou ter que colocar uma garra aqui. Pra golpear. Essa aqui, ó. Beleza. Agora sim. Vou colocar uma pata também. Provertear de dois. Aqui é pra dancinha. Vamos colocar por enquanto. Vou colocar essa aqui, ó. Mas por enquanto. Por enquanto. A gente meio que virou um cavalo agora. Deixa até grande a pata. Vamos trocar a boca também. Porque a gente precisa, né? Deixa eu ver o que eu vou colocar. Vou colocar essa aqui, ó. Por enquanto. Depois a gente muda. Não tem problema. Aí. Que viagem é essa, véi? Aí. Está nascendo agora o nosso rosaliano level 2. Basicamente. Aí. Olha só que bonitinho. Bem pequeno. Pronto. Beleza. Agora tem que chamar o amigo, né? Quem que vai comigo aqui? Ah, pra atacar. Ah, tá. É que eu tô aprendendo recém. Ó. Toma. Taquei veneno. O que mais tem que fazer? Claro. Atacar aqui. Beleza. O que mais? Ah, tá. Pronto. Também. Aí, ó. Olha só. Fica achando que eu não sei de nada. Sei de tudo. Aí. Crescemos. Muito bom. Vamos chamar aqui esse amiguinho. Vem, bro. Vem comigo. Agora a gente está mais forte. Pode enfrentá-los aqui. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, podemos dar sequência aqui aos nossos rosalianos. É só vocês deixarem nos comentários. E hoje já nasceu um ali, ó. Eita, nossa. Aqui é rápida coisa. Valeu, então, a todos. Tchau, tchau. Fui. E aí 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 Tchau, tchau.